Esse é um Em Detalhes sobre o terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Esse vídeo é um complemento ao vídeo de análise, sempre lançado logo após o episódio da semana. No Em Detalhes eu falo um pouco mais sobre o universo, ligações com os livros, com o Game of Thrones e ultimamente eu tenho comparado com algumas coisas da vida real também. Nesse vídeo eu vou falar sobre a guarda real, as terras fluviais, as mudanças na abertura e lembrar você quem são os filhos de Rhaenyra que apareceram um pouco mais aqui. Tem muita coisa para conversar, então pegue o chazinho ou o café e aprecie, tá? De cara se inscreve no canal e deixe também o seu like, você não leva mais do que cinco segundos para isso me ajuda demais. Na descrição tem um link para um conjunto de assuntos que eu já abordei nos vários em detalhes e também tem link para os livros da série e para o meu livro aqui, A Casa do Dragão, da primeira temporada. Dá uma olhada lá e muito obrigado. E vamos lá para os temas da vez. Houve algumas mudanças na abertura do episódio. Agora, a tapeçaria final é composta por uma jovem criança com o sangue passando pelo pescoço. Trata-se, obviamente, de Jay Harris em seu funeral, cena que vimos no segundo episódio dessa temporada. O vermelho, vale lembrar, é o mesmo que aparece lá no começo da tapeçaria, tá? A linha amarela é a que vem passando pelos Hightower e também vem passando pelos Targaryen e que agora serra o seu pescoço. E ela continua se transformando nessas várias linhas que estão sustentando os caça-ratos que foram enforcados em praça pública. A partir daí, a tinta, que é o sangue e o vermelho dos Targaryen, se transforma no título da série. Mas o que fica mais claro agora com essa atualização da abertura é como a cor vermelha que começou na chegada dos Targaryen em Westeron e que porventura representava a casa, agora representa o sangue que essa família trouxe para esse continente e continua espalhando com suas novas disputas. Eu vou ficar atento às próximas mudanças na abertura do seriado e sempre trarei aqui logo no começo do Em Detalhes em Questão. Olha já é o segundo episódio seguido que o seriado cita a casa Tully e as Riverlands, as terras fluviais. Eu acho que chega o momento de dedicar um tempo a eles porque suas terras têm relevância enorme para a dança dos dragões. Inclusive, como é que é a frase, é uma frase bem sugestiva, as Riverlands são a chave para a guerra e a chave das Riverlands é Harrenhal. Então vamos lá porque realmente quem domina essa região, as terras fluviais, dá um passo importantíssimo em qualquer guerra de âmbito continental em Westeros. Você vai entender o porquê. Na reunião do conselho, enquanto a mesa está toda bagunçada de ideias, alguém fala que Grover Tully precisa resolver a treta entre os Blackwood e os Brackens. já que são vassalos dessa casa. No que Jasper, debochadamente, responde que ele mesmo não conseguiu se controlar, quiçá controlar esses seus dois vassalos. Eles debocham tanto de Grover desse jeito porque além de ser um homem velho e conservador, ele está acamado. Praticamente não decide mais nada por ali e nem está fazendo mais nada de relevante. Lá no conselho do 101, ele foi contra e escolheu uma mulher como sucessora, portanto ele tem tendência a não apoiar a Rhaenyra. Mas quem cuida da casa Tully agora são seus bisnetos, seus herdeiros, Kermic e Oscar, e o pai dos dois, o Elmo Tully, que um dia foi um dos pretendentes de Rhaenyra. Portanto, tem mais tendências a apoiar a rainha. Curiosidade boba aqui, não sei se você percebeu pelos nomes, Grover, seu neto, Elmo, seus bisnetos, Kermic e Oscar são referências de George Martin aos Muppets. Outra curiosidade é que a casa Tully é a casa da Katelyn Stark antes de se casar com Ned Stark, aquela casa que tem um peixe e também a casa do peixe negro. Fora essa citação da mesa do conselho de Aegon, a gente viu também o Daemon tomar a Harenhal de um assalto, e Harenhal fica nas terras fluviais, ou seja, os pretos estão com uma certa vantagem, só por enquanto. Terras fluviais é uma área muito grande e muito densa, ou seja, tem muita gente para fazer exército, Daemon fala 40 mil pessoas. E ele inclusive domina Harenhal porque é um dos poucos locais que consegue guarnecer toda essa gente, caso ele faça um grande exército, só Harenhal conseguirá resolver isso. Isso é tema do conselho de Rhaenyra também, que quer fazer exército em vez de ficar usando os dragões à torto e direito. Lembremos de Game of Thrones, tá? Arya encontra Tywin lá em Harenhal porque é onde ele agrupa o seu grande exército para fazer as guerras contra um jovem garoto vindo do norte, um tal de Robb Stark, que também encontra seu destino no Casamento Vermelho nas Riverlands, mais precisamente nas gêmeas twins, que ficam um pouco acima. As terras fluviais têm muitas casas vassalas aos Tully, fazendo dela uma das maiores e mais importantes famílias dos Sete Reinos. Apesar de não ter cidades enormes, acabam tendo muitas cidades e muitos castelos também. Eu gosto de comparar essa região com a França, inclusive porque na França tem a Normandia, que sempre teve ali em guerra com seus arredores, mas também se juntavam para guerrear com os mais externos ainda. A cidade mais importante das terras fluviais são Fairmarket, Harental, Hathaway, Maddenpool, que tem uma das melhores estradas que leva direto para Porto Real, Southpence e Stonysept. Aí tem os castelos como Harrenhal, essa altura dominada por Damon, Haventree Hall, sede dos Blackwoods, Riverrun, sede dos Tully, tem a sede dos Bracken, que é Stony Edge, tem as Twins, como eu já falei, que é a sede da Casa Frey, onde começou toda a treta que levou até o Casamento Vermelho em Game of Thrones. Pra você calcular a importância tanto geográfica quanto logística, só a Casa Frey consegue fazer um exército de 4 mil homens. Ou seja, se você colocar as Riverlands do seu lado, é muito difícil você perder uma guerra direta. Muito difícil. Imagina o tamanho do exército juntando todas as outras casas. É uma parada avassaladora. A questão é que não dá pra falar das Riverlands como uma coisa só, justamente por conta do seu tamanho e a sua extensão, Bracken e Blackwood são exemplos disso. Mas fora isso, as Riverlands tem uma geografia muito variada, tem muitos rios, pântanos, florestas, ou seja, as pessoas têm criações diferentes. E também é onde os exércitos acabam se digladiando, e é por isso que muitas batalhas levam os nomes das regiões das Riverlands. Meu editor, mostra aí, segundo o Wiki of Ice and Fire, o tanto de casa que tem nessa região. Então é treta até não aguentar mais. Mas são origens diferentes, pensamentos, formas de ver o mundo de maneira muito diferentes. A essa altura, por ser uma região grande e cheia de tretas internas, como a que começou esse terceiro episódio, costuma ser uma região muito dividida, tendo tantos apoiadores quanto detratores da Rainha Rhaenyra. Com o domínio de Harrenhal, Daemon dá um passo importante no convencimento de quem as Riverlands podem majoritariamente apoiar. Por isso que o Cole tá indo lá, a fim de tentar equilibrar um pouco mais esse começo viram três grandes afluentes, que é o Red Fork, Blue Fork e Green Fork. Por isso é o Tridente. Tá aí, falei um pouco das Riverlands e, a depender do que acontece aqui na série, eu volto a falar sobre elas um pouco mais. Deixa eu só dar uma pausa nas novidades que eu tô trazendo pra falar que eu já falei de muita coisa que acontece nesse episódio. Por exemplo, tem o Seasmoak, o dragão que aparece voando sobre o mar perto de Dragonstone. Já tem um vídeo sobre Seasmoak. Já falei sobre toda a conquista de Aegon I e a Westeros nesse caso, link na descrição. Já falei sobre essa guerra eterna entre os Blackwoods e os Brekkers, link na descrição. Já tem um vídeo sobre Embaixada das Pulgas, onde o Aemond vai lá receber colo, onde seu irmão fica zoando dele e etc, link na descrição. Vimos Daemon tomar Harrenhal de assalto, eu já tenho um vídeo falando sobre os incêndios do castelo, mas finalmente eu posso falar sobre esse castelo em si, essa maravilha sombria de Westeros. Harrenhal é o maior castelo dos Sete Reinos, apesar de não ser o mais alto, mas em termos de espaço é o mais abrangente, além disso, é como a gente viu nesse episódio, uma imponente e assombrada fortaleza que fica nas terras fluviais, mais precisamente na margem norte do Lago do Olho de Deus. Esse nome é porque Harrenhal foi construída por Harren, o negro, por isso que o castelo também é todo preto. Harren construiu sua fortaleza durante o seu reinado como rei das ilhas e dos rios e foi criada para ser a maior e mais imponente fortaleza de Westeros. Era a intenção de Harren ser o dominador supremo dos Sete Reinos. No entanto, a sua construção levou 40 anos e sacrificou milhares e milhares de vidas no processo. Piora, assim que Harren mudou para o castelo, Aegon, o conquistador, resolveu tomar Westeros, sobrevoou as suas torres com seu dragão Balerion e simplesmente detonou a construção. Inclusive, Harren e seus filhos foram queimados vivos no topo da fortaleza, quase como se fosse uma pira, tanto que ela se chama Pira do Rei. É por isso que Damon, quando chega lá com seu dragão, o pessoal tem tanto medo, por isso que ele domina facilmente aquela região. A partir daí, Harrenhal assumiu essa aparência queimada, derretida e, dado seu tamanho, nunca foi reconstruída totalmente, tornando-se um lugar de ruína e de decadência quase eterna. Tem até um momento que o Simon fala, né, Damon, você quer restaurar e tudo, tu acha que vale a pena restaurar isso aqui? É muito caro. Harrenhal é constituída de cinco torres simplesmente colossais, cujas alturas impressionantes e paredes grossas são visíveis de muito, muito longe. Vemos aqui Damon sofrendo de devaneios e isso acontece porque a maldição de Harrenhal é um aspecto conhecido que assombra a fortaleza e seus moradores. Diz que a arrogância de Harren, o negro, ao construir o castelo, misturando sangue humano na argamassa, inclusive corpos, trouxe uma maldição sobre o lugar. Mas isso vai além da mística. Várias casas que possuíram Harrenhal acabaram sendo extintas ou tiveram destinos trágicos. As lendas locais sugerem que os espíritos de Harren e seus filhos vagam pelos corredores, amaldiçoam os Targaryen e que os que olham para eles são consumidos por chamas. Tem a torre do rei ou a pira do rei, a torre mais alta de Harrenhal e onde o Harren e seus filhos foram queimados vivos por Balerion. Essa torre principal conecta-se com a torre da viúva através de uma ponte de pedra onde ficam as câmaras do castelão, ou seja, aquele jantar do Daemon com o Simon provavelmente foi lá na torre da viúva. Tem a torre do fantasma, localizada perto do portão menor e do septo, totalmente em ruínas. Essa é a torre das assombrações, inclusive. Tem a torre do lamento, que abriga depósitos no pisotérreo e grandes abóbodas subterrâneas. É chamada assim por conta dos sons misteriosos e as lamentações que alguns dizem ouvir à noite. Essa parte é usada para armazenamento de suprimentos e recursos, inclusive é onde a Arya encontra com um cidadão lá do Valar Morghulis e etc. E tem a torre do pavor, só para fechar as cinco torres de Harrenhal. Apesar da sua decadência, o castelo possui o maior salão de Westeros, capaz de abrigar um exército inteiro como contou Daemon. Conta-se, inclusive, que a fortaleza como um todo consegue abrigar até 40 mil homens. O Conselho de Cento e Um foi lá justamente pela capacidade de abrigar tantas famílias nobres para essa reunião. E fora isso, a localização de Harrenhal nas terras fluviais a torna estrategicamente importante porque suas vastas terras férteis ao redor mantêm algum interesse naquela região. Os episódios avançaram e agora o Conselho de Rhaenyra fica mais ativo. Inclusive, está mais claro quem está ou deixa de estar presente. Deixa eu falar quem é quem. Via de regra, Rhaenyra não tem um conselho formal quanto o do Aegon II, porque ali com ela estão as casas aliadas e seus respectivos nobres, seus respectivos lords, líderes. Em dado momento, perceba alguém fala que precisa voltar para sua região, Rook's Nest, Pouso de Gralhas. Esse é Simon Staunton, Lorde de Pouso de Gralhas. Quem fala também bastante é Sir Alfred Broom, que vem sendo participativo desde o segundo episódio. Alfred é propriamente de Dragonstone e é o cavaleiro mais antigo, estando em Pedra do Dragão desde o reinado de J. Harris, por isso ele não apoia e confia tão facilmente em Rhaenyra, ele não há respeito por ser mulher e também por tê-la visto crescer, digamos assim. De olho nele, viu? Safado. Ali a gente também pode ver o Celtigar, Bartmoss Celtigar, que é Lorde de Ilha da Garra, doido para comandar aquela guerra, diga-se de passagem. Vemos Gormon Massey, o Lorde de Baile Pedra. Temos o Lorde Bar-Emmon de Ponta Aguda, que ainda não apareceu, mas vai aparecer. E temos dois membros da Casa Darklin no Conselho. Um é Gunther Darklin, que nessa época é o Lorde de Val d'Ocaso, por isso ele não tá presente ali, né, Val d'Ocaso tá perto de Porto Real, então é conveniente que ele fique lá em Val d'Ocaso. E o outro é Stefan Darklin, que é o Lorde comandante da Guarda Real da Rainha. É ele que acompanha a Rainha na sua empreitada perigosíssima ao visitar Alicent. Stefan é sobrinho de Gunther. Quase todas essas casas serão bem importantes na Dança dos Dragões, mas principalmente Val d'Ocaso e Pouso de Gralhas. E repito, basicamente o Conselho da Rainha é formado por seus aliados. Todos os Lordes são convidados a estar naquelas reuniões, assim várias famílias poderão ser extintas a partir dessa guerra, como também poderão ganhar mais destaque. V de regra são famílias pequenas, então se Rhaenyra sair bem-sucedida, é uma família que crescerá. Completam o Conselho, como já sabemos, Daemon, Corlys, Rhaenys, Jacerys, Sir Lawrence Marbrand, do qual já falei no vídeo passado, e podemos dizer que Missarya é a mestre dos sussurros. Vimos aqui Christian Cole tendo certo destaque no episódio, bem como também agora ostentando um colar na sua armadura, esse colar representa que ele é a mão do rei, uma solução encontrada para ele não usar o broche, já que ele está de armadura e não tem como prender. Em outro momento, um dos amigos do rei, Egon II, que virou guarda, fala sobre sexo, no que o rei retruca dizendo que ele fez um juramento e que não pode mais fazer aquilo. Os amigos brincam como quem não leva aquilo a sério. Isto posto, aproveita o momento para falar um pouco da guarda real em si. A guarda real é também conhecida como os Capas Brancas. Trata-se de uma irmandade juramentada cuja principal função é servir como guarda-costas reais do trono de ferro em Westeros. Portanto, pense como Christian Cole ir para o campo de batalha é uma grande imprudência por alguns motivos. Primeiro, porque a mão do rei é o principal conselheiro. Segundo, porque o Lorde Comandante geralmente é o responsável pela guarda pessoal do rei. Isso demonstra mais ainda o desespero de Egon II para fazer aquela guerra toda. Mas continuando, a guarda foi fundada por Egon I, o Conquistador, seguindo o conselho da sua irmã e esposa, Vicenia. Por isso, os dois são creditados como os criadores da guarda real. Essa criação aconteceu como resposta a um atentado contra a vida de Aegon e também de Vicenia por assassinos dorneses nas ruas de Porto Real. Quem faz o juramento para a guarda fica proibido de possuir terras, casar, ter filhos e só pode se dedicar inteiramente ao serviço do rei até o fim da sua vida. É uma devoção sobre todos os sentidos, por isso que ele fala proteger a minha santidade, porque eles são enviados dos deuses para proteger o rei. É uma vida dedicada aos membros da guarda real também, porque eles são dados como irmãos. Então, quando um morre, eles são enterrados quase como se a família estivesse assistindo aquilo tudo. Inclusive, são obrigados a manter silêncio sobre os assuntos do rei ou relacionados ao rei. Os votos foram inspirados no juramento da Patrulha da Noite, cujos membros também se abstêm de posses e laços familiares. Fora tudo isso, a fundação da guarda real com sete cavaleiros, um para cada reino sob o domínio de Aegon, simbolizava a união dos sete reinos sob uma única coroa. Perceba que Cole não gosta dos novos membros da guarda real, porque o rei simplesmente os escolheu aleatoriamente sem o consultar. Estamos falando de serem os melhores dos melhores cavaleiros do reino, e eu duvido que os amigos do Aegon assim o sejam. Eles são chamados de mantos brancos justamente porque se vestem com esse manto que os diferencia dos demais, tem armaduras prateadas e com detalhes dourados. O uso do branco é feito como símbolo de pureza, lealdade, divindade e honra. Por isso Cole usa isso no segundo episódio contra o Arric, mexendo com a sua cabeça para matar a Rhaenyra. Serve também para destacá-los visualmente como os protetores mais leais e incorruptíveis do monarca. E vem daí a grande preocupação de Cole. Eles são os únicos autorizados a portar escudos brancos sem nenhum emblema. A nomeação de novos membros é uma cerimônia muito solene, justamente quando o cavaleiro faz os seus votos perante o rei e recebe o manto branco do Lorde Comandante ou da mão do rei. O Lorde Comandante da Guarda Real é escolhido diretamente por ele, pelo rei, geralmente com base em senioridade, ou seja, o tempo que está ali, e habilidade, e desempenha um papel crucial, inclusive servindo também ao pequeno conselho, não só para proteger a nossa majestade, mas também podendo dar opinião. Nem sempre tem voz ativa é bom que se diga. Ele deve agir como uma sombra para o rei. Esse é o grande lance, que é como age o Sir Darkling em relação à Rhaenyra, inclusive nesse episódio. Outra função do Lorde Comandante é manter o Livro Branco, que registra a história e os feitos de todos os cavaleiros que serviram na Guarda Real. A sede da Guarda fica na Torre da Espada Branca, na Fortaleza Vermelha, em Porto Real, onde acontece no segundo episódio aquele entrave entre Cole e Erik e de onde, nesse terceiro episódio, Cole está saindo com sua pequena comitiva. Aqui fica um detalhe. A armadura extremamente reluzente de Cole foi justamente o que chamou a atenção de Bella montando Baila Lua ou Moon Dancer. A Guarda Real é um símbolo da força do rei e o primeiro abalo de Aegon II foi justamente quando o Erik passou para o lado dos verdes. Para finalizar esse vídeo eu quero trazer um detalhe aqui mais para localizar vocês, porque a série em si não para muito para explicar isso. A gente vê Rhaenyra brincando com seus filhos e depois colocando Rhaena para levá-los até Pentos e cuidar deles. Deixa eu lembrar vocês quem são os filhos de Rhaenyra. Com Lennor ela teve Jace, Jacaerys Valerion, Lucerys Valerion, o Luke e o Joffrey. Os três têm sobrenomes Valerion por conta do pai. Em um momento inclusive Corlys fala que não quer Joffrey como sendo seu herdeiro de Deriva Marca porque ele é o principal candidato ali ao posto. E esses filhos, Roda a boca pequena, são filhos do Harvin Strong. Algo que realmente a gente viu ser verdade, mas que não é oficial. Com Daemon ela teve Aegon, Viserys, Vicenia, essa narte morta, e outro filho narte morto sem nome específico. Quem está indo primeiro para o Vale e depois para Pentos, com a Rhaena, são Joffrey, Aegon e Viserys. Lembro vocês também que Rhaena é filha de Daemon, mas não com Rhaenyra. Após o casamento dele com a Rhaenyra, Rhaenyra inclusive tomou Rhaena e Bela como filhas, tendo elas crescidas com seus filhos com o Daemon. Por isso elas têm uma relação muito próxima, com Rhaenyra inclusive confiando três de seus filhos a Rhaena, bem como também já estando Jace prometido a casar com Bela. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado de todas essas curiosidades e também espero que continuem me acompanhando por aqui. Antes de ir, deixa eu só te apresentar esse livro que se chama A Ascensão do Dragão. Ele é escrito pelo George Martin, com a Linda e com o Hélio, que são responsáveis pelo Legendário de As Crônicas e Gelo e Fogo. O livro é sobre a chegada de Aegon em Westeros até a Dança dos Dragões. No primeiro comentário e na descrição tem link direto pra Amazon pra você adquirir esse livro por lá. Comprando por lá você me ajuda demais. E também um link com vários outros vídeos que eu indiquei aqui nesse episódio, né? Tem playlist, enfim, tem muita, muita, muita coisa. Dá uma olhada. Um forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.